Sejam bem-vindos à 9ª Semana Acadêmica de Engenharia Florestal. Vou dar início à apresentação do trabalho intitulado como Análise Técnica e Econômica da Atividade de Corte Florestal em uma Área Manejada na Amazônia Central, Aplicando o Estudo de Tempos e Movimentos. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, David Martins Pereira, por Jorge Chaves Nunes e pelo professor Dr. Luiz Antônio de Araújo Pinto. A fase da colheita de madeira é a mais importante do ponto de vista econômico, devido à sua alta participação no custo final do produto e aos riscos envolvidos nessa operação. A colheita florestal é um conjunto de operações efetuadas no maciço florestal para explorar e extrair a madeira até o local de transporte ou de sua utilização, regida por técnicas e padrões estabelecidos com finalidade de transformá-las em produto final. A colheita também é composta pelas etapas de corte, descascamento, extração e carregamento. Bom, a operação de corte é uma das atividades florestais mais perigosas, sendo a primeira na etapa da colheita florestal e também no preparo da madeira. A execução imprópria dessa operação pode produzir elevado custo operacional e também a redução do seu aproveitamento. Diante disso, faz-se necessário a racionalização desta atividade. Bom, esse trabalho tem por objetivo avaliar técnica e economicamente a atividade de corte florestal semi-mecanizado em uma área de manejo florestal na Amazônia Central. O estudo foi realizado no imóvel Fazenda Jatobá II, com área total de 2.912,36 hectares, localizado à margem esquerda da rodovia AM-010, quilômetro 190, no sentido Manaus e Itacoatiara, na margem esquerda do rio Urubu. Foram estudadas 96 árvores, sendo divididas em 29 espécies e 18 famílias. A espécie que apresentou o maior número de indivíduos foi o Amapá, com 15 indivíduos. Outra espécie que apresentou o maior número de frequência foi o Cedrinho, com 7 indivíduos. A atividade estudada foi o corte florestal semi-mecanizado. O corte florestal semi-mecanizado refere-se a todo o processamento da árvore para tornar possível a sua retirada da área. Essa atividade inclui atividades de abate, destopamento e traçamento. Foi cronometrado o corte de uma árvore abatida através de suas atividades parciais correspondentes. As atividades parciais ou elementos foram divididos em tempos puros e em tempos generalizados. Os tempos puros são a localização da árvore, a limpeza da área, o teste do oco, o corte inferior, o corte superior, o corte de contenção e o destopamento. Já os generalizados incluem a manutenção do motosserra, as necessidades fisiológicas de descanso, o caminho e a pausa e também as interrupções operacionais. A soma de todas essas atividades parciais ou elementos, ela constitui o ciclo de abate de uma árvore. Como eu já havia dito antes, o ciclo de abate de uma árvore foi dividido em tempos puros e tempos generalizados. Os tempos puros correspondem a 43,06 em relação ao tempo total do ciclo de abate de uma árvore. Esses valores indicam que a equipe de abate passa menos tempo realizando atividades que interferem diretamente na sua produtividade. Já 56,94 representa a média do tempo das atividades gerais. Em uma atividade normal de trabalho, a média que esse tempo diminui aumenta os tempos puros e, consequentemente, a produção em metros cúbicos por horas. Como representado no gráfico ao lado, o percentual médio de tempos puros e tempos gerais. Por fim, o estudo mostrou que houve aumento na produtividade da atividade de abate florestal, quando comparado com trabalhos feitos anteriormente. Porém, a produtividade pode ser aumentada ainda mais através da redução dos tempos generalizados, especificamente no elemento de interrupções operacionais.